Eita porra, bateu a perna! Vai! Urra! Meu Deus! Desafio do Fred. Estamos aqui com o Vitor Bueno, meu parceiro. Toca aqui. Tá, garoto. Tá bem, Vitão? Tudo bem, mano. Voltou pro Brasil, voltou pra São Paulo. Dá um aliviozão? Dá um alivio. Você tá no seu país, tipo, falando a sua língua. Você não tem que ficar entrando no Google, nos restaurantes, no Google Transitor. Também muita felicidade, né? Tá perto da minha família, de alguns companheiros que eu já joguei junto. Boa, pra quem não sabe, o Vitor Bueno tava no Dinamo de Kiev, né? Tava lá na Ucrânia, um frio do cacete. E aí ele voltou agora pro Brasil, pertence ao Santos, que você tá emprestado em São Paulo, né, Vitão? É isso aí. E é de boa, porque querendo ou não, são clubes rivais. Mas você tá no rival, vai poder jogar contra o Santos. É, não tem nenhuma cláusula no contrato que impeça de eu não jogar contra o Santos. Então, tomara que tenha ali dois aí. E você falou lá da Ucrânia que tinha que ficar colocando no Google. Qual o perrengue que você passou lá? Tem algum assim que você lembra? Caralho, mano, isso aqui foi tipo a maior treta ter passado por isso. Mano, no frio, velho. O frio, né? No frio, mano. Viajei só com moletom. Não tinha, né, roupa, né? Aqui no Brasil não faz, né? É verdade. Não passa dos 5 graus. Cheguei e ainda não tava tão frio. Só que aí eu me preparei, comprei uma blusinha mais pá, né? Só que ainda não era da neve, mano. Aí começou a nevar, mano. No frio, assim, não segurou, não. Tive que voltar correndo pra casa. Aí, pra treinar então? Não, pra treinar, passa uns creme no pé, uns negócios que eles falam, mas não adianta também não, velho. Os caras falam que a unha cai, mano. Que é uns bagulho assim, mano. Mano, e o juvenil? Eu não sabia, né, mano? Fui jogar água quente na minha mão no frio, com luva. Só que a água congela, né? Pra quê, mano? Congelou a minha mão, mano. E eu jogando água quente ali, gostosinho. Só que aí passou... Aí passou uns 2 minutos e congelou, mano. Foi engraçado. Boa, vamos pro desafio. No meio do desafio a gente dá uma resenhada. Bom, hoje o desafio é o desafio do rebatedor, velho. Fiz com o Caio Ribeiro esse. Só que tipo, a gente tocava no rebatedor, fazia uma embaixadinha e chutava. Só que aí a gente arrumou esse negócio. Agora a bola vai um pouquinho mais alta. A gente tem que pegar de primeira. Demorou? Beleza. Você pega no gol, eu pego no gol, um contra o outro, rivalidade, sangue no olho e vamos pra cima. Fechado? Vamos numa primeira rodada de 5 chutes seus, 5 chutes mesmo. Não tem aquecimento? Vai direto já? Tá, mano, ninguém pede aquecimento. Ele chegou aqui, ele falou, mano, não vem treinar. Eu cheguei aqui, ele tava treinando, chegou meia hora. Não tava treinando, não. Tava vendo o posicionamento de câmera. Só um profissional dedicado. Beleza, bora. Quem começa? Eu começo no gol, você começa. Tá bom, beleza. Quer luva? Não, não precisa. Não? Então beleza, vai sem luva. Só com a perna direita. Melhor, né? Passar vergonha, né? 5 cada uma? É, 5 cada uma e depois vou mais 5 e você mais 5. Fechou. Bom, vamos fazer umas pontuações de trave e travessão também, Vitão? Vai. Travessão vale 3, trave vale 1 e o gol vale 10. Beleza. Beleza? Beleza. Então, vambora. Já ganhei aqui dentro, Fredão? Mano, eu ganhei do Michel Bastos. É? Aí perdi pro Rodrigo Caio e perdi pro Nenê e o Reinaldo. Foi o da Chapada que eu tomei um petelecaço, velho. Tão de câmera filmando que tá... Caralho! Tá na zona então. Puta que pariu. Tô na zona de baixamento. Pô, é ou empato ou afunda de vez. Não cai, né? Vamo ver, vamo pra cima. Ai! Saiu a primeira. Deixa eu ver. Não, 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 não. Aí não. Yes! Valeu ou não? Nunca jogou bola na rua? O goleiro não tem vez? Ah, não tem gandula? Tem gandula então? Beleza ele aí, tá moscando, porra. Não sai mais aqui. Tá querendo derrubar. Tá bom, não, valeu. Pior que eu dei o tapa, ela quase foi no travessão e eu fiquei... Bom, vai, um chute e nem um gol. Nossa! Nada. Dois chutes e nada. Pior que não tem técnica. Aqui não é um bagulho que não dá pra treinar antes. Pô, acho que eu tô dando muito forte o tapa. Feio, hein? Tá feio. Que preguiça! Pô, queria dar uma chapada lá. Último chute. Meu Deus do céu. Chama o Fred lá que ele não chegou ainda. Porra! Meu Deus! Que horror! Meu Deus! Vitão, pelo amor de Deus. Se você puder passar uma vergonha assim... Zero, né? É só eu fazer um que já erra, né? Não, dessa primeira rodada. Vai ser cinco, cinco. Ah, cinco rodadas? Não, que cinco rodadas, cara? Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Cinco chutes agora e depois eu tenho mais cinco e você tem mais cinco. Ah, beleza. Que louva pra mim lá, Andrezão, por favor? Goleiro sem estilo nenhum, colocando luva de relógio. É brincadeira. Então dá uma luva. Porra! Ainda bem que não é o Rogério que tá aqui. Imagina o Rogério vendo eu pegando no gol aqui. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, Vitão. Ou eu fecho o gol ou eu não tenho muita escolha, não. Então vai. Bora. Uma tranquilidade. O gol acertei. Tá bem que veio no pé. Tô perto já. É, pelo menos já foi no gol. A minha acho que não foi nenhuma no gol. Tá porra! Tá porra! É esquisito, né, isso? É difícil, né? É. Ei! Goleiraço! Agora é gol. Três. Viu que não... Não, não, não. Não tem o bom... Não, não vai. Calma, calma. Vai. Tava me zoando aí. Vai agora. Ai, mano. Não posso provocar. Cara, ainda bem que você redesistiu dessa. Porque se vendo essa força que você fez o movimento na perna, puta que pariu. Ai, mano. Tava nela. Tava nela. Tava nela clarissimamente. Ai, mano. Mano, não é possível que o cara se joga pra... PÁ! Vai que eu tô... Vou dar a vida, Vitor. Vai, me zoando aí. Você tá errando o alvo aí, cara. Gol. Quando eu sair, é gol. Um. Um não, né? Dez, né? Dez. Dez, mas que vale quase que um. Tá, porra. Essa não teve como. Mas é difícil, né? Porra, velho. É difícil acertar um negócio. Imagina, gol. É, mano. É, não é fácil não, mano. Bom, minha vez agora, Vitão. Vitão. Você, mano, já meteu uns puta nos golaços, mano. Qual que foi o gol mais bonito? Foi aquele do Chapéu que você fez no Pacaembu? Mano, o gol mais bonito foi no Pacaembu também. Meu, acho, contra o Santa Cruz. Não sei se tem nenhum. Que apagou as luzes do Pacaembu umas duas vezes. Tava dois a dois. Ah, os 43, 44 eu recebo uma bola ali, mais ou menos, pra fora da área e corto no meio, chute esquerda. Gol. Mais do que o do Chapéu. Eu achei que foi mais, mais difícil. O do Chapéu foi bonito também, mas ali acho que só tinha isso pra fazer. O goleirão saiu. Ah, só. Tipo, no reflexo, o seu recurso é o Chapéu. Tá enjoado. Vitão, a gente tá gravando esse desafio aqui. Vitão acabou de estrear pelo São Paulo. Como é que foi, mano? Tipo, a primeira vez, vestir a camisa do São Paulo no jogo, entrar no Morumbi. Tipo, quais são as diferenças que você já viu, tipo, logo de cara? Mano, foi legal, diferente, né? Você tá vestindo a camisa do São Paulo, é um motivo de orgulho. A gente que sempre sonha um dia em jogar bola sem jogar no São Paulo, não tem nem o que dizer. A realização de um sonho, não só meu também, dos meus familiares, daqueles que me acompanharam sempre quando pequeno. Então a gente carrega esse fardo aí. Então por isso fica um pouco mais especial ainda. Foram poucos minutos, mas já dá pra sentir o calorzinho da torcida ali e tô muito feliz. Pode crer. Então, cheio de papo. Vou tentar acertar pelo menos o gol nessa. Porque se eu não fizer um golzinho, já fodeu. Já vai acabar o desafio e aí fica um pouco chato, né? Mas vocês sabem que eu sempre dou um jeito de negociar. Então beleza, vamos pra cima. Eita porra, fui jogar a luva e joguei a bola. Até amarrar o cabelo, fodeu, hein? Agora segura. Agora ativei o saia jeans. Saia jeans. Pô, quando tá no gol parece que é mó perto. Aí chega aqui e fica longe. Fica longe. Porra. Realmente é difícil de acertar o bagulho. Nossa. O que você tá rindo aí, ô filha da puta? Ele errou, você não deu risada. Essa aí foi pior que a minha, velho. Desculpa aí, São Paulo. Tanquei um tatu aqui da grama. Ei, o Sérgio vai tomar um... Nossa. Nossa. Eu... É, não tem jeito, tem que ser pé de pé. Vamos lá, uminha. Beleza. Ah, porra. É foda, mano. O bagulho tá correndo, vai de bico. Pô, vai de bico, parça. Às vezes é mais fácil. De bico? Gostei do biquinho. Não vou dar dica mais não, hein? Golinho. Ai! Bom, duas chances. Tá lá! Vamo! Tamo vivo! Tá lá! Tá lá! Garoto. Biquinho top. Três chutes, tem um mais dois. Ai! Abaixa a bolinha. Direção tá boa. Só não... É óbvio que não tá boa. Vamos lá, último chute. Vamos, Brunão, vamos caprichar. Vamos, Brunão. Vamos, Brunão. Ah! Porra! É uma trave, um travessão, um gol. Eu ganhei isso? É verdade, é. Porque tá empatado, né? É, né? Não, mas você sabe que eu vou negociar. Você acha que eu não vou pedir mais três? Já vim preparado já pra negociação. Você acha que eu não vou pedir mais trezinha? Claro que vai. O goleiro mais sem estilo do Brasil. Vai, Vitão. Não vou deixar passar. Se você puder errar de propósito... É isso! É isso! Apertou a fasta. Meu Deus. Segundo chute para Vitor Bueno. Puta que pariu, Vitor. Nossa Senhora. Caralho. Merda. Ó, se o próximo desafio eu tiver de tipoia, vocês já sabem o que foi. Puta que pariu, Vitão. Meu Deus do céu. Três, né? Não, trave é um. Tá onze a dez. Caralho, que pancada, Vitão. Não é os goleiros profissionais que estão aqui não, caralho. Segura o quarto. Vai. Uh! Vamos! Vai pra... Porra! Eu acho que é fácil, né? É fácil ser goleiro. Ah, não pulei bonito nessa, não? Uh! Uh! O goleiro sofre, né, mano? Já dá vida pra chegar na bola. Eu já tô todo cagado. Saiu na foto, pelo menos. Relou. Corri, pulei, me joguei. Bom, então tá vinte e um a dez. A última, né? A última. Vai. Opa! Excelente! Quando começa assim, cê sabe, né? Cê lembra da última, né? É verdade. Oh! Quando começa assim, cê sabe, né? Cê lembra da última. Então, é o seguinte, já fica aí. Já fica aí, não quero nem contar. Ah, tem negócio? Tem negociação? Óbvio. Cê tá ganhando de um gol de diferença. Não, vamos. Um gol é uma trave. Então vai mais três você aí. Quer mais cinco? Cê quer mais cinco? Ah, tá legal. Tá legal, né? Demorou, vai. Mais cinco então no bagulho, vai você aí, eu corro atrás do Preju. É, o foda que aí cê já esquentou, né? Tem essa. Quer vir aqui? Não, vai, 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 vai. Vai porque eu esquentei no gol também, tô foda aqui, velho. Rapaz, quando for bomba assim, cê puder tirar um pouquinho do goleiro. Tá maluco, velho. Que isso, mano? Deu pra ver o rabo do cometa cê colocar na edição aí. Nossa senhora. Calma, calma, bebê. Três, né? Foi segunda, essa é a terceira. Essa é muita oração, né? Tô dando chance, hein, mano? Terceira. 21 a 10, segue o baile. Fui na dele, tá vendo, era pra ter acabado. Ih, já não tô ouvindo o que ele tá falando. Penúltimo chute, Vitão. Nela, tô nela. Desfazer, velho. Tá ficando nervoso, hein? Vai deixar no meu pé a responsa. Posso buscar, Brasil. Tô contando com vocês. Não sei se tá dando pra me vir aí. Tá 21, né? 21 a 10. Tá ganhando por uma trave e um gol. Último chute para Vitor Bueno, amigo. Desfazer, velho. Vamos lá, Brasil. Preciso de uma trave ou travessão e um gol. Não sei que eu fui negociar. Calma, se caso eu passe... Uma trave, você precisa? Não, preciso de uma trave e um gol. O gol é importantíssimo nesse momento, né? Porque a gente trabalha pra isso. Dá a luva aí. Eu quero a luva agora. Quer a luva? Lógico. Final. O final é foda. Bom, então cinquinho pra mim. 21 para o Vitor Bueno. 10 pra mim. Preciso fazer um golzinho pra me colocar de volta no jogo. E aí quem sabe, né? Mas se eu passar, eu deixo você negociar também, Vitão. Ah, tá. É lógico, né? Pessoal, porra. Às vezes eu roubo, mas no fundo eu sou honesto. A gente rouba, mas faz. Vamos ver. Eita porra, bateu até a luva. Vai. Vamos, caralho. Vamos acertar primeiro pra ele ficar em choque. Caramba. Beleza. Acho que eu vou voltar pra minha chapinha. Tá lá. Frangalho de Vitor Bueno. Tá lá. Tá lá. Já tô no jogo. Já tô no jogo de novo. Merda, véi. Olha lá. Pula na caixa. Eu vou treinar depois, mano. Vai chegar assim os caras falarem que eu tava na fazenda. Vai. Bom, 21 a 20. Voltei. Tá nervoso. Tá nervoso o homem. Vou te falar que tô mesmo. Ai. Ai, ai, ai. Mas ele já tá em choque. Tô mesmo. Porque eu tenho quatro chutes. É só não cagar tanto assim, Bruno. Três chutes eu tenho, né? É, agora eu tenho três, verdade. Olha só. Mas ficou com medinho, né? É o mesmo. Caralho, tenho mais dois. Mais dois. Ai, meu Deus. Último chute. Deixa eu se puder não sair daqui nesse. É esse. Um gol, né? Só um gol me salva. Só um gol me salva. Ou uma travinha. Sai. Ah! Parecia tão simples. Tava tão perto. Por que eu não consigo repetir os bagulho? Finish. Perdi. Perdi. Perdi, 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 perdi. Agora já era, né? Negociei, óbvio. Agora já era. Tá aqui o pariu. Mas não dá nem pra ensinar os moleque qual que é a técnica, né, Vitão? É difícil acertar aí o negócio. Pra começar. Não, não é que é difícil acertar. É difícil você conseguir ela vir boa pra você, né? Porque você tem que dosar a força no tapa. Porque tipo, não dá pra saber que ela vai voltar. Às vezes ela vem em cima. Porra, a média é fodida. Tá bom. Tá bom pra caramba. É porque tem que respeitar os goleiros que vieram participar do nosso desafio. Então, pô, queria agradecer inclusive o São Paulo que cedeu os goleiros aqui. Um frango desse aí é histórico. Mano do céu. Aí, ó. É mesmo. Olha aqui, Virgil. Tá na fazenda? Correndo atrás de gado? Não, mas eu também tô. Tava aqui, ó. Tava no mesmo reality. Mas foi bom, né? Pô, foi maneiro, mano. É, mas tem que pagar um castigo, viu? Eu sempre esqueço de... Ah, era isso. Que eu tava esperando. Tipo, ah, mas você pensou em alguma coisa? Tá tipo com esse ódio nesse coraçãozinho agora são paulino aí? O que que tá acontecendo? Ideias, ideias? Vamos pensar junto. Não, porque assim, todo mundo fala, não, castigo é bolada. Porque eu já tomei de bolada. Bolado, bolado. Não, você tá louco, você tá acertando o pé, não. Tá maluco. Bolado, bolado, bolado. Mas você não vai acertar, cara. Bolado, bolado, bolado. Três chutes você tem? Bolado, bolado. Mas eu posso acertar em qualquer lugar. Bolado, bolado. Como assim, mano? Em qualquer lugar? Não entendo. Bolado, bolado, boludo. É que a bolada a gente já fez muito. Mas ele ficou tão feliz, que beleza, vamos ficar. É, não, é que pelo canhão que ele deu também, acho que vai ser um bom castigo. Vai dar rebatedor ou vai ser... Ah, tem rebatedor? Não, não. Tem rebatedor, cara, você é louco. Dá mais quatro bolas pra ele. Não, que quatro bolas, dá as três pra ele aí. Porra. Aí de costas você fica? É lógico, você é louco, você acha que vou perder um dente? Pode tomar menos distância aí, já tá muito longe, mano. Porra. Caralho. Ai, meu Deus. Pode ir. Vai. Para, cara. Vai. Meu Deus, nossa, que agonia, mano. Vai. Ai. Jesus amado. Ah, eu estei de chapa. Não, já quase, porque esse é um dedo. Vai. Ai, mano. Jesus amado. Vai ser dois sustos e uma... E uma, e uma... Fera, tá. Vai. Ai, meu Deus. Toda vez essa situação. Ai. Ai. Puta que pariu. Yes. Ai. 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 Puta que pariu. Ai. Nossa, mas parece uma chinelada que eu tomava da minha mãe. Ai. 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 Face они. A bola vem do alto e você pá. Ai. Se eu fizer vai ser pra você. Fechado. É nóis. Tamo junto. Clicando o like. Se inscreva no caos no canal. isas. Sigam o São Paulo nas redes sociais aí, se inscrevam. Na TV São Paulo também, qual que é o Insta, Vitão seu? Vitor F. Bueno. Boa, sigam ele aí também. E sigam lá no Instagram. É nóis, tamo junto, um abraço, tchau. Doeu, mano, doeu de verdade. Porra, mano. Foi o que eu falei, esqueci de trancar, viado.